Tria pra história. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Transport in Gange. Zustellung abgeschlossen. Produktzustellung bestätigt. Tchau. 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 O que é isso? O que é? O que é? O transporte começou! O que é? 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 O que é o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transport abgeschlossen. Tchau. 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 O que é o que é o que é? Próximo para fazer a futebol. Come na lista. O transporte está sendo conduzido. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL